Eu vou mostrando as minhas comprinhas do Maravilhas do Lar e assim, pra vocês entenderem, meu marido ele sabe muito de etiqueta. Ele sabe montar uma mesa assim, perfeita e eu também sei etiqueta, meu pai era um cara extremamente bem educado, fino e tal. Só que qual a diferença entre mim e meu marido? Eu sou uma pessoa que gosta de comer com conforto, então só pra vocês entenderem algumas adaptações que eu fiz. Eu seguro o garfo com a direita e a faca com a esquerda e eu não faço essa troca pra cortar com a direita. Por quê? Porque eu acho que é extremamente desconfortável e eu gosto de comer com conforto. Gente, qual que é o grande lance pra você comer com educação? É você pegar com delicadeza nos talheres. Ninguém vai reparar se você tá usando direita ou esquerda, é você pegar com delicadeza. Não pegue como se fosse uma pá de pedreiro, né? Como diz a minha amiga, coma com conforto, não precisa comer igual animal, né? Olha ali fulano comer, parece um animal, ela falava isso, né? E outra coisa do que eu tô lembrando, tá? Taça a gente tem que pegar aqui. Por quê? Pra não esquentar a bebida. Só que também não acho confortável. Então, vocês vão me ver segurando a taça assim. Não é a maneira mais correta, mas eu acho confortável. O marido pediu pra comprar platô, tá? Por quê? A gente é um casal estranho, tá? Ele tem a casa dele, eu tenho essa minha casa aqui, a gente tem um apartamento que a gente comprou junto. Só que a casa dele, gente, é imensa. Imensa. Minha casa cabe dentro da casa dele. E ele tem muitas coisas lá na casa dele. Mas acontece que como eu entrei numa de usar louça preta, ele não tem platô preto. Então, eu comprei platô preto, tá? Porque ele quer montar a mesa bem legal. Eu comprei outra taça dessa aqui de gin tônica e eu guardei aquelas com aquele fundo rosinha. Por quê? Meu marido pediu pra gente usar essas taças grandes também nas nossas refeições, tá? Essa tábua aqui, eu comprei pra gente cortar só queijo. Pra não ficar misturando com outras tábuas, tá? Porque aqui eu tenho tábua de carne e eu tenho tábua de legumes e verduras. Porque a carne, gente, ela contamina, tá? É, verdura e legume. Então, achei legal ter uma só de queijocinha e peguei e comprei. Eu achei a ideia dele legal. Comprei esses porta-copos aqui porque eu sou a chata que sai correndo, né? E achei esses aqui bonitinhos, só que eu vou comprar. E eu comprei essa petisqueira aqui, que o meu marido pediu também. E comprei esse potinho aqui pra colocar. Eu comprei mais esse potinho, tá? Pra colocar um patezinho, né? Um creminho, alguma coisa assim. E isso aqui já foi coisa que eu vi lá e falei, eu vou comprar. Esse pote pra colocar, porque ele é fechadinho, bem fechadinho, tá vendo? Pra colocar a ração das minhas cachorrinhas. E eu comprei esses tapetinhos vagabundinhos aqui, gente, porque eu gosto de espalhar tapete na cozinha. Principalmente na pia, pra segurar a água que espirre no fogão, pra segurar a gordura. Então, preciso ter muito desses tapetes aqui, porque praticamente, praticamente não. Toda semana eu ponho pra lavar e eu tenho que ter outro pra repor, tá? Então, foi isso. Eu, na verdade, fui lá, gente, pra comprar a tábua de queijo e a petisqueira. Mas sempre acaba saindo mais coisa, né, gente? É isso aí. Beijo!